O Balé das Bandeirolas ao Ritmo do Vento anuncia O Arrastapé vai começar na capital A estrutura para as 39 apresentações está na reta final de montagem Serão duas noites de shows em Paripe e três nos dois palcos montados no Pelourinho Todos os níveis de segurança estão sendo observados e sendo seguidos E esperemos que esse São João seja o melhor de todos os outros que já aconteceram Equipamentos de som também começam a chegar no Largo do Pelourinho Em visita ao local, as irmãs viram de perto toda a movimentação Elas aproveitaram o dia para tirar fotos, mas devem voltar para as noites de forró Amanhã com certeza estarei aqui, arrastando pé Barracas de bebidas e alimentos já estão montadas no entorno dos palcos Moradora do Centro Histórico, há 20 anos Elisângela aproveita os eventos no Pelô Para fazer renda extra O São João no Pelourinho é onde as famílias vêm, onde vêm os pais, as crianças Aqui se divertem muito, tem muita segurança Dá para todo mundo ganhar de boa e brincar com o São João em paz Em Paripe, os moradores do subúrbio ferroviário de Salvador Também estão ansiosos para a festa O Paripe merece, o Paripe é um lugar de muita gente, muita gente boa E é isso aí, vamos curtir São João, dançar forró E é isso aí, vamos curtir São João E é isso aí, vamos curtir São João E é isso aí, vamos curtir São João